Não é a primeira vez que os homens sativerem matam a mulher, não é porém. De quem é a culpa? O Estado. Eu não iria por essa via. Eu diria que é muito forte. O meu bordo está solto, preto das tuas cabras. São casos de feminicídios, sim. Nós temos, infelizmente... Eu acho que não chegamos ainda lá. Nós estamos nesta fase. Eu penso que sim. Não gosto de invertar por este caminho. Eu acho que sim. 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 Eu acho que sim.